Pronto? Boa noite a todos. 14ª Sessão Ordinária do 1º Ano do 2º Bienio da Legislatura 2021 a 2024. Solicito do senhor primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Álvaro Camilo Cardoso. Presente. André Luiz de Moraes. Presente. Cristino Aparecido Rodrigues. Presente. Danilo da Silva. Presente. Fábio Aparecido de Barros. Presente. Felipe Sarobo Soares. Presente. Regina Maria da Costa Barros Vieira. Presente. Reginaldo Bueno. Roberto Monberg Vieira. Presente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Coloco a ata na sessão ordinária anterior em discussão. Não havendo impugnação, a ata é considerada aprovada. Expediente. Solicito do senhor primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei de nº 95, de 2024. Projeto de lei nº 95, de 27 de setembro de 2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Guarií para o exercício financeiro de 2025. Artigo 1º. Orçamento Geral do município de Guarií para o exercício financeiro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa em R$ 75.450.000,00, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, lei 4320, barra 64, lei de responsabilidade fiscal e lei de diretrizes orçamentárias. Discriminados pelos anexos que fazem parte integrante dessa lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da lei 4320, 64, com os seguintes desdobramentos. Receitas correntes, R$ 83.304.539,57. Receita tributária, R$ 6.401.639,57. Receita patrimonial, R$ 1.640.200,00. Receita de serviços. R$ 218.000,00, transferências correntes, R$ 74.871.700,00, outras receitas correntes, R$ 173.000,00, receitas de capital, R$ 2.579.460,43, alienação de bens, R$ 112.000,00, transferências de capital, R$ 2.467.460,43, deduções e receitas correntes, R$ 10.434.000,00, total da receita, R$ 75.450.000,00, artigo 3º, a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros e programas de trabalho de natureza de despesa, que apresenta os seguintes desdobramentos. Por funções de governo, legislativo, R$ 1.980.000,00. Administração, R$ 9.240.000,00, R$ 1.688,43,00. Segurança pública, R$ 1.539.44,00, R$ 1.539.444,00, assistência social, R$ 2.955.000,00, saúde, R$ 23.509.283,58,00, educação, R$ 23.243.083,93, cultura, R$ 143.000,00, urbanismo, R$ 5.325.500,00, gestão ambiental, R$ 1.485.000,00, agricultura, R$ 950.000,00, transporte, R$ 3.642.000,00, desporto e lazer, R$ 829.000,00, reserva de contingência, R$ 608.000,00, total R$ 75.450.000,00, despesas correntes, R$ 65.793.962,96, despesas de capital, R$ 9.048.037,04,00, reserva de contingência, R$ 608.000,00, total R$ 75.450.000,00, por órgão de administração, Poder Legislativo, R$ 1.918.000,00, R$ 980.000,00, Poder Executivo, R$ 73.470.000,00, total R$ 75.450.000,00, Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e Lei de 13 Orçamentárias a Inciso 1º. Realizar crédito adicional suplementar até o limite de 17% do orçamento da despesa nos termos da legislação em vigor. Inciso 2º. Abrir créditos suplementares e especiais à conta dos recursos nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4 da Lei 43.20, de 17 de março de 1964. Inciso 3º. Utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. Inciso 4º. Abrir o curso de execução do orçamento de 2005, créditos adicionais experimentais para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento do exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. Inciso 5º. Na oneração do limite previsto no inciso 1º, os créditos destinados a suprir insuficiência das dotações orçamentárias relativas a pessoal e nativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes, precatórios judiciais, despesas à conta de recursos vinculados. Parágrafo único. Os créditos adicionais em que trata o inciso 1º poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro dentro da estrutura orçamentária. Artigo 5º. Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante ato de sua mesa diretora, as dotações do orçamento da Câmara Municipal, observado o limite fixado no artigo 4º, inciso 1º, dessa lei, utilizando como recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Guarim, 27 de setembro de 2024. José Mandeu de Barros, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, encaminho a apreciação de V. Exª, projeto de lei anexo que dispõe, sob a estimativa de receita e a fixação de despesas do município para o próximo exercício financeiro. O projeto de lei que ora apresenta visa garantir a continuidade das ações constantes no programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente. Será evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade de oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas dos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. De sim, moda, editamos o presente projeto de lei e contamos com a colaboração do Móveis Pares de Sacolhã da Casa Legislativa, quanto à sua apreciação e, consequente, aprovação, renovando a oportunidade de protestos, estima e apreço. Prefeitura Municipal de Guari, 27 de setembro de 2024, José Mandeiro de Barros, Prefeito Municipal. Devendo o referido projeto de lei ser encaminhado com vista para as comissões permanente e competente para que se manifeste na forma regimental, solicito do senhor segundo secretário para que proceda à leitura do requerimento de número 94 de 2024. Requerimento de número 95, de 27 de setembro de 2024, e autoria do vereador Cristina Aparecido Rodrigues. Senhor presidente e nobres vereadores, bem informado deste, com base no artigo 121, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guari, solicitar que seja oficiado ao excelente senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, para que se estabeleça uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. O objetivo é implementar um projeto abrangente de preservação e reflorestamento em toda a área da represa da Sobar. Justificativas. Este pedido se torna ainda mais relevante diante do prolongado período de seca, que afeta não apenas nossa população, mas diversas regiões do país. A represa da Sobar representa um importante reservatório de água natural, que requer atenção voltada para o futuro. A sua preservação é fundamental, pois proporcionará à nossa população uma fonte adicional de abastecimento de água. Câmara Municipal de Guari, Plenar, Vereador José Paulo Luciano da Silva, 27 de setembro de 2024. Cristina Aparecido Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de Guari. Indicação número 15. Coloco o requerimento em discussão. Está em discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, vou colocá-lo em votação. Está em votação o requerimento. Os que forem a favor, permaneçam como se encontram. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento de número 94 de 2024. Solicito do senhor, segundo o secretário, que proceda, para que proceda a leitura da indicação de número 15 de 2024. Indicação de número 15, de 27 de setembro de 2024, e autoria do vereador André Luiz de Moraes. Senhor presidente, novos vereadores, na forma regimental e após a devida deliberação do douto plenário, em consonância com o artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guari, indico a seletir o senhor prefeito municipal, que em colaboração com a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, realiza serviços de manutenção e recuperação do pavimento da estrada rural do bairro do Sarani, bem como a instalação de dois tubos de escoamento de água pluviais, nas proximidades da residência do senhor Quiro, próximo à antiga escolinha. Justificativa. A expedida é da extrema importância, pois visa proporcionar maior segurança aos transventes, na referida localidade. É crucial ressaltar que essa via é constantemente utilizada para o escoamento da produção agrícola e agropecuária, que constitui uma das principais fontes de renda de nossa cidade. A manutenção adequada da estrada não apenas melhorará as condições de tráfego, mas também facilitará o acesso dos produtores ao mercado, promovendo o desenvolvimento econômico local e garantindo a segurança de todos os que transitam por ali. Agradeço a sua preciosa atenção, antecipo o meu sincero agradecimento e reitero meus votos de estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Guari, Plenário Vereador José Paulo Senda Silva, em 27 de setembro de 2024, André Luiz de Moraes, Vereador. Comunico aos senhores vereadores que a indicação apresentada será encaminhada através de ofício para o reconhecimento e providência do Executivo Municipal. Ordem do dia. Nada mais a ser tratada na ordem do dia e na presente sessão ordinária, passaremos para a explicação pessoal pelo que fica concedido a palavra ao vereador que queira dela fazer o uso pelo prazo regimental de cinco minutos cada um. Professor Alvo. Boa noite para o pessoal que está acompanhando aí pela internet. Eu não poderia deixar de tomar a palavra nessa sessão pelo acontecimento que se deu no dia de ontem, o falecimento do senhor Pedro de Ávila Silveira, pessoal que foi funcionário da prefeitura durante 30 anos e prestou serviço aí para a nossa população de Guarií. Primeiro, como coletor de lixo, no caminhão inclusive trabalhou com o meu pai, depois como varredor de rua, uma pessoa que vai deixar muita saudade pela sua conduta, pela sua humildade, pela sua honestidade. Quero deixar aqui registrado, nessa casa, os meus sentimentos pela grande pessoa que foi aí o senhor Pedro de Ávila Silveira. Eu até quero pedir aqui, né, para o assessor parlamentar redigir para mim, na próxima sessão, uma moção de pesar para esse grande funcionário que, infelizmente, não faz mais parte do nosso quadro de funcionário, mas que vai deixar saudade. Então, quero deixar aqui os meus sentimentos para a esposa, para os filhos, para os geros, para os geros, nora, netos. Que o senhor Pedro de Ávila Silveira descanse nos braços do nosso senhor Jesus. Muito obrigado. Senhor presidente, com licença da palavra. Aqui eu queria só falar sobre essa indicação que eu fiz aqui do Sarandi, lá, me dá uma patrolada no bairro do Sarandi, e sobre os dois tubos, que não era só pedido meu, eu acho que, creio que mais colegas pediram sobre os tubos lá no CID e no Quiro. teve muito, teve mais colegas aqui, essa, você tem o governador Fábio, sabe disso, que era uma, desde o primeiro mandato do Juca, eu acho que estava essa, nunca foi feito, e graças a Deus foi feito. Sabe, eu fiz aqui, eu tinha feito a indicação, mas deu tempo, fiz zero. Então, é, só para agradecer aí, do Juca ter, eu pedi para ele não deixar acabar o mandato sem fazer isso aí, pelo amor de Deus. Então, é, daí, eu agradecer o Bode lá e o pessoal que empenharam para fazer lá, mas foi, está feito já, saiu a indicação, mas foi feito, graças a Deus. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou falar aqui também, bem rapidinho, eu queria, eu estava ciente já dessa obra, eu queria deixar o parabéns pelo esforço do governador Sucato, é uma pessoa que luta bastante, deixar os parabéns para o pessoal da obra, que é uma, uma obra bastante importante, no qual trazia bastante desavença ali no bairro, quando chovia, e hoje, graças a Deus, se encontra concretizado, então, é uma vitória, e estamos aqui para exaltar as vitórias. E outra coisa, eu queria deixar um pedido aqui para o nosso executivo, municipal, eu frequento muito a escola João Sindo, meu menino estuda ali, sempre que eu posso, eu estou buscando ele, estou levando ele, e ali é complicado, ali está complicado, o professor Alvo está aqui, é prova viva disso também, que convive ali. O trânsito ali, o nosso executivo tem que tentar dar uma solução, a gente já deixou até a opção de abrir para cima, e conseguir os veículos sair para cima, entrar por baixo, sair por cima, ou vice-versa, para tentar dar um fluxo maior e diminuir a quantidade de veículos ali, porque na hora de saída da escola, das crianças ali, ali vira um caos, e está tendo bastante reclamações dos moradores, e precisa ser feito algo. Então, eu deixo aqui um pedido para o executivo, que dê uma analisada naquele local, e, se Deus quiser, traga uma solução para a gente. Muito obrigado, presidente, Deus abençoe a todos, e uma boa noite. Eu também queria deixar umas palavras, queria deixar um pedido aí, para o prefeito, ou os secretários que estão acompanhando a gente aí, que está precisando, urgente, fazer uma detetização, que está feio os mosquitos na cidade, está formando nuvem de mosquitos. Está terrível. Está terrível. Eu não fiz indicação aqui, mas a gente vai fazer um ofício amanhã pedindo para ele, uma providência que está feia. Os pernilongos, né, Radina? Então, presidente, na outra sessão, eu comentei a respeito disso, que tinha conversado com a Fabiana, e ela comentou que tinha feito já o pedido para a prefeitura. Aí, essa semana, eu questionei ela, por que tanta demora nos pernilongos são terríveis? Muito pernilongos. Daí, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que passar SBP até onde os meus cachorros dormem, porque, senão, não tem condição. Estou mordendo o cachorro. Perdão, Regina, eu não ia falar, estou com a voz meio ruim, mas a cidade todinha está perdida de pernilongos. Todinha. Agora, não tem, assim, tem um pouco da questão da prefeitura, mas também tem um pouquinho da questão da Sabesp, porque não está caindo, não tem chuva para movimentar a galeria de água provial. E eu estive olhando ali, perto da minha casa, é onde é a saída de toda a galeria de água provial da cidade, e está correndo água, ou seja, os pernilongos estão formando essa água do esgoto ali. É aí que está infestando a cidade inteira. Então, essa semana, eu cobri ela novamente, e até ela falou assim, dê uma força lá na prefeitura. Daí, liguei na prefeitura, a resposta que eu tive foi a seguinte, que realmente foi passado os três orçamentos, mas teve um orçamento que foi muito baixo, coisas de prefeitura, é uma burocracia, uma confusão. Aí, o que acontece? Essa empresa, daí, que ganhou um preço bem mais baixo do que as outras duas, não quis fazer o serviço, todo o serviço que era o pedido para fazer, entendeu? Aí, voltou tudo para trás. Agora, eles estão revendo tudo isso. É porque está a medo, porque a gente não sabe se é pernilongo. Normal é mosquito da dengue, né? E a gente já perdeu um guardiência aí para a dengue. Então, a gente pede aí, se algum dos secretários tiver... Viu, presidente? A dengue é terrível. Se ela não mata, ela judia demais a pessoa. A gente fica com sequelas para o resto da vida. Então, tem que cuidar mesmo, com certeza. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, na explicação pessoal, e nada mais havendo a ser tratado, na presente sessão ordinária, agradeço a proteção de Deus e declaro a encerrada. A presente sessão ordinária. Boa noite.